Olá, galera! Meu nome é Renata, eu sou enfermeira e eu vim falar um pouquinho hoje pra vocês sobre imunização. Mas antes, eu quero pedir pra vocês, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, vai lá, dá o seu joinha e espero que vocês gostem dos vídeos. Agora, nessa época de pandemia, de isolamento social, de coronavírus, a gente às vezes fica com um pouco de dúvidas sobre vacinas, né? Por isso que eu escolhi esse tema, pra falar um pouquinho. Então, como que é feita uma vacina? O que é uma vacina? Uma vacina, ela é um agente enfraquecido ou inativado. Ele é introduzido no nosso organismo e o nosso organismo vai entrar em ação e os anticorpos produzidos vão imunizar contra a doença. Como que funciona o nosso sistema imunológico? Primeiro, a gente tem que saber o que é imunidade. A imunidade é a resistência do nosso corpo, é a capacidade dele de eliminar alguma doença, e, em especial, doenças infecciosas. O que é a resposta imune? A resposta imune é uma reação coordenada do nosso sistema imunológico frente aos micro-organismos. O que nós devemos saber também, entender? Que existem tipos de imunidade. Existe a imunidade passiva, que é a transferência de um anticorpos já produzido num outro corpo. Como que é isso? Um soro antiofídico, uma imunoglobulina, ou também passada via placentária da mãe para o feto, ou depois que o bebê nasce, passado pela amamentação. Então, essa imunidade passiva, o anticorpo já vem pronto para alguém. Já vem pronto, né? Da mãe para o bebê, da mãe para o feto, ou os soros que a gente toma. E tem também a imunidade ativa. Como que é essa? É aquela que você adquire através da doença. Então, se você teve a doença, depois o seu corpo vai reconhecer aquele micro-organismo, vai criar uma resistência e você não vai ter aquela doença mais. Ou através da vacina, que é sobre ela que nós vamos falar hoje. A Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIN, ela criou uma campanha que se chama Quem Vacina Não Vacila. Essa campanha, ela esclarece vários mitos e verdades, ela tira dúvidas, dá orientações. Por exemplo, olha só, quem vacila? Quem vacila é aquela pessoa que não se vacina, é aquela pessoa que não se preocupa com a população, com a sociedade, é aquela pessoa que espalha mitos, que espalha notícias falsas. Por quê? Qual o problema dela não se vacinar? O problema dela não se vacinar é que ela não está prejudicando só a si própria. Existem pessoas que não podem ser vacinadas. Os imunodeprimidos, ou uma pessoa que por uma orientação médica tem algum outro problema de saúde que contraindica a vacinação. Aí, quem não se vacinou porque não quis, viaja para uma área que está tendo uma determinada doença. Como ela não se vacinou, ela vai pegar essa doença e vai trazer essa doença para aquela pessoa imunodeprimida, para aquela pessoa que não pode ser vacinada. Então, isso é uma atitude de uma pessoa que vacila. Mas, em contrapartida, qual que é a atitude da pessoa que vacina? A pessoa que vacina, ela se preocupa com a sociedade, ela espalha notícias verdadeiras para as famílias, para a comunidade, para os colegas, mas acima de tudo, a pessoa que vacina está sempre em dia com as suas vacinas. A sua imunização, a sua caderneta de imunização está em dia. Lá no site, tem perguntas, respostas, tem o quiz, tem várias dúvidas que você pode tirar. Eu acho que compensa ir lá. Você pode também fazer um teste de risco para saber se, de acordo com as vacinas que você tomou, você tem disposição para ter alguma doença. Vale a pena você visitar lá o site. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Então, quem vacina, não vacila. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.